Olá amigos internautas, estamos, como havíamos prometido, estamos hoje ao vivo aqui nessa live, eu e o Álvaro, né Álvaro? Satisfação o Álvaro aqui no nosso estúdio, comentando um pouco aí sobre as nossas eleições, né? E algumas novidades, surpresa daqui, Álvaro, como é que tu avaliou? Boa noite, para os internautas aí, o pessoal que está nos acompanhando, olha Jorge, pela primeira vez da história do município, a gente viu que o povo queria realmente fazer a mudança, então a gente espera que agora, a partir desta mudança, os novos eleitos e até o pessoal que se elegeu, os partidos do município, até porque havia uma disputa entre eles, para ver quem ia botar mais vota, não, e quem sairia o vencedor da eleição. De repente, um quarto colocado, que teve pesquisa que trouxe o Laerte aí como quarto colocado, se apresentaram e o pessoal abraçou a causa e surpreenderam. Se alguém disser hoje que sabia que isso ia acontecer, eu acredito que eles do partido sim, e a gente conversava nas rodas de conversa, dizia-se que existia o Partido Maior X com larga-vontagem. E aí se viu depois que o povo foi, eu percebi que o Verde começou a tomar corpo, o Marão do Vá, que diz a galera, o ditado popular, e o pessoal abraçou a causa. E o resultado foi expressivo, e ficou assim como um todo. Na verdade, o Partido PSC, o grupo, ele já vem se mobilizando já há tempo, já em Jaguarumã. Sofreram uma, digamos assim, um pouco injusto, porque eles, esse grupo tinha lá atrás o PSL na mão, mas foram cortados, as lideranças estaduais cortaram eles, e eles então foram buscar uma outra sigla para que esse grupo pudesse disputar a eleição. Então foi uma situação bem atípica, e eles já vêm lutando e passando trabalho, digamos, lá e atrás, porque já foram, e vieram com essa equipe. E, claro, priorizaram a eleição para prefeito, no entanto, que o PSC... Não fez candidato do vereador. Fez um vereador, né? Fez um vereador, né? É, fez um vereador. Outra questão também aqui, que depois nós vamos conversar um pouquinho. Mas é uma avaliação, não sei como é que vocês foram lá na rádio Sambaqui, não sei como a cobertura de vocês nas eleições, como é que vocês acompanharam, mas, assim, nos trouxe uma verdadeira mudança, e também uma mudança de cultura, quanto a uma disputa eleitoral, né? Sim, sim. Você falou bem, essa cultura de votar é porque é do partido, não prevaleceu. Prevaleceu acreditando nas pessoas, e a proposta deles foi que o povo abraçou. E uma coisa que chamou atenção, Alvoro, um partido que vamos ser realistas, com muito menos estrutura, não tinha estrutura financeira praticamente nenhuma, também, você não via carros de som desse partido, aí na rua, sim, né? Nós ainda, em uma das nossas andanças aí, nas sextas, no sábado, percebemos tanto o carro do vermelho, quanto o carro do azul, aí no sábado, né? É um pouco, digamos assim, vamos reconhecer um pouco de folia, né? E às vezes irrita um pouco, porque se atrapalha, passa esse carro com o som que não... que não se transmite uma mensagem, não se discute uma proposta, para lá e para cá, para lá e para cá, só causa bagunça, né? E o povo está aí, então. É um... Acredito, né? Que nós aprendemos muito com essa lição. Aprendemos, acredito, não sei se é isso, na avaliação de vocês também. Eu já sei, a curto e médio prazo, a gente se acostumou, a gente que nasceu aqui na cidade, com, digamos assim, uma tendência, uma tendência de votar com todo o respeito, no PP e no PMDB. Os demais partidos, na situação, foram criando corpo também. E aí mais, os dois maiores partidos do município são o PP e o PMDB. E eu percebi, talvez eu possa estar errado, um abraço aí para a equipe de trabalho, que pelo tamanho do partido, chegou um certo momento que eles largaram um pouco a corda. E eu percebi também que o pessoal estava querendo, porque a gente visitou vários locais, querendo a visita. O pessoal se sentiu um pouco abandonado por essas ciclas, alguns. De conversar com o pessoal, ó, bro, ninguém apareceu para conversar comigo. Porque o povo queria ouvir os candidatos, mas também colocar as indicações e as prioridades deles. E o trabalho deles, do PSC, foi diferente. Eles fizeram o trabalho de formiguinha, fortaleceram as bases, foram mais para o corpo a corpo e conseguiram passar essa mensagem da proposta. O pessoal, talvez eu esteja errado, mas só a situação do agito era o que fazia com que a mensagem chegasse. E não foi. O pessoal hoje queria ouvir os candidatos. Não foi o agito que prevaleceu. Não foi o agito que prevaleceu. Até porque o PSC foi o partido mais, digamos, tranquilo, mais silencioso, digamos. Fez a campanha bem silenciosa. Essa renovação, não sei como é que vocês lá na rádio avaliam, também aqui no Legislativo, nós tivemos uma, digamos assim, uma pulverização, né? Porque acredito que nós nunca tivemos tantos partidos fazendo parte da Câmara de Vereadores. Nós temos seis partidos que vão fazer parte da Câmara de Vereadores. E aqui, não sei como é que é a tua avaliação, Álvaro, tá? A gente, estamos aqui nesse bate-papo, não é uma entrevista com o Álvaro, mas a gente está procurando uma avaliação, porque a Rádio Samba aqui fez uma cobertura, é um veículo de comunicação também da cidade, e nós aqui do Jornal Folha Regional fizemos uma outra cobertura, promovemos os debates, também o Álvaro também foi uma das pessoas também que contribuiu conosco também no debate, uma das questões que também se envolveu, a questão da imprensa local, né? O Álvaro que é interessante também, né? A gente tem essa missão aqui e às vezes fica em segundo plano. Mas, esta renovação, na Câmara de Vereadores, o PP trouxe, vamos dizer aqui, duas, vamos dizer assim, renovações. O Armandinho, né? Uma renovação, é um novo, entrou na Câmara. Tem o Preto, que já era conhecido, né? Preto da Saúde, como é popularmente conhecido. Também, digamos, no Legislativo, não deixa de ser uma renovação, né? Foi uma renovação bastante boa, porque que os vereadores, pelo que a gente percebeu, na rádio, o pessoal estava bastante focado neles, né? Pedindo mais trabalho, pedindo mais aproximação, pedindo mais fiscalização do dinheiro público e um dos seus investimentos. E, a partir disso, o que aconteceu? Esse pessoal veio também focado em votar em vereadores malos. Tanto que se reelegeu, acho que dois ou três. Para vocês terem uma ideia, reelegeu dois ou três. Então, veio que o povo queria realmente, também, dentro da Câmara de Vereadores, fazer essa mudança, essa transformação. Surpresa para mim que alguns nomes... Vou ser bem enfático de dizer, e o pessoal afrodescendente pode ficar bravo comigo, Jorge. É surpresa a eleição do Preto, porque ele foi secretário da Saúde. E, talvez, aquela derrota dele fez com que ele crescesse e aprendesse, também, a trabalhar. Montou uma equipe muito boa. E, mais, um negro afrodescendente que escreve a sua história. Para mim, eu tenho uma opinião de que não pode sair vários candidatos negros. Conheci. Ele é o segundo candidato negro? É, até então... A CDG, ou...? É, até então, o falecido Oswaldo. Foi, em memória, foi o primeiro candidato negro eleito pelo MDB. E, segundo a informação do Sr. Carlão, passou para mim, foi o primeiro vereador do PMDB da época. Primeiro vereador do PMDB eleito. Foi o falecido Oswaldo. Andava lá no Morro da Cruz. E, depois, daí... É o Dita, que fez a campanha de bicicleta? É, acredito que era. Então, a gente viu. E, a partir daí, fazia muito tempo. E, aí, existia essa carência de ter um vereador negro eleito. Eu fico feliz, porque o Preto é parente, né? E, para nós, foi bem complicado, porque eram três parentes, por exemplo, o Márcio, que foi pelo PSC, o Paulo Henrique e o Preto. Então, já parabéns para eles. Depois tinha a Cátia. Tivemos nós, candidata Cátia. Já mais, também. Fez uma votação expressiva, né? Inclusive, a Cátia só... Ela botou 190 votos, Sr. Romulo. Isso, e mais votos do que, inclusive, candidatos... Já que vinha disputando outras eleições também. A Cátia foi bem votada também nessa... Foi muito bem. Outro também que participou foi o Jair, da polícia. O Jair da civil também foi candidato. Ah, sim, é. O Jair... Então, o Preto, para mim, foi surpresa. Parabéns, mas... Eu vejo ali, o Armandinho. Armandinho, que era um nome novo, mas que, pela simpatia e a humildade desse guri, ele vai longe. Porque tem muita gente que gosta dele e visse a votação que ele recebeu. Então, o Rogemar, que me chamou a atenção também. É, o Rogemar é do... Democrata, né? Democrata. Nós vamos ter seis partidos a partir de 2021 na Câmara de Vereadores. Dá uma passadinha nos mãos aí para o pessoal. É, só para vocês terem ideia, amigos, internautas, são... O PP continua, né? É o partido que continua com a maioria na Câmara de Vereadores. São quatro vereadores eleitos. E aí, é... Trouxe aqui a reeleição do Serginho Bittencourt. Tudo bem, Serginho? Estarmos assistindo aí. É... O Serginho parece que vai ser o eterno vereador de Jaguarul, né? É, faz quatro, cinco mandatos que vai dar. Já está com cinco, seis eleições aí. O Serginho chega lá. Então, o Serginho e a Tereza foram os que conseguiram. A Tereza Anan e do MDB, né? E conseguiram aí a reeleição. O MDB apresentou uma novidade também, o Joel Vitor. Joel Vitor foi o mais votado do partido. Filho do seu Vitor. Doisentos e noventa e três votos. Joel, filho do seu Vitor. Seu Vitor que tinha o mercadinho ali. A dada próxima ao hospital. O PSL, que é o partido do atual prefeito, né? Tomou a sigla, digamos. É o partido do governador. É, votou aí os dois candidatos. O Totoco Marquinhos, que era do MDB e que veio disputar a eleição pelo... pelo PSL. Marquinhos foi eleito com trezentos e oitenta e nove votos. Totoco aí com quatrocentos e sete votos. Esse Totoco também é um nome novo. Nome novo. É um nome novo aí, um nome novo aí pra galera, amigo nosso. É Everton o nome dele. Agora, esses vereadores novos que vão compor a Câmara a partir de dois mil e vinte e um, e eles têm uma responsabilidade muito grande de mostrar pra que vieram. essa que é a verdade. Sim. Não basta nós renovarmos na idade, é preciso renovarmos no trabalho. Então, é preciso que eles mostrem uma inovação, novas ideias, lá na Câmara de Vereadores. Independente aqui da... Ah, e os mais velhos, mais novos, mas eles têm essa responsabilidade de mostrar esse trabalho. Esquecer essa coisa partidária agora, enrolar a bandeira partidária e vamos trabalhar pelo município. Acho que essa aqui é a... E outra coisa, o que se observa é que eles já podem ter no seu compromisso que serão acompanhados de perto pela população. Assim como os atuais estão, eles vão ser mais acompanhados de perto ainda, Jorge. Isso é muito importante. E o papel deles em mudar o rumo e fazer com que já ganhamos caminho pra propriedade como a gente imagina, aí é... É que é isso que o povo vai esperar deles sobre os projetos, sobre as propostas, esse pessoal novo. E o pessoal que se reelegeu também vai estar que está junto. Acompanha, porque vai ser outro ritmo, né? Sim, sim, sim. Vai ser um pessoal novo que quer, vai querer mostrar trabalho, é um outro ritmo. O Laerte, um dos diferenciais do Laerte, que, claro, ajudou também na promoção dele, o Laerte fez um trabalho muito sério na Câmara de Vereadores. Inclusive, foi o único vereador que teve coragem de acompanhar o Tribunal de Contas nas prestações dos prefeitos, dos ex-prefeitos. E ele também, o grande baluarte do partido, do PSC, que é o Milton Rolatti, que é o João Mons, que é o chapéu, né? O João Mons tirou o chapéu, o Milton Rolatti, foi o grande baluarte. É claro que ele tem uma humildade muito grande hoje de... de dar esse mérito a cada um que acreditou. Sim. Mas ele foi um grande para ter essa coragem de começar a criar o partido e trazer o partido nessas eleições. E foi bem, digamos assim, até um pouco taxativo nessa questão. Nós somos Xabapura, nós vamos sair e não sentou com ninguém. Isso foi até bem radical nessa questão. E nós temos um projeto, quem quiser nos acompanhar, nos acompanhe, mas nós somos Xabapura. Nós vamos defender o projeto e foram manter até o final. Rejeitaram o fundo partidário, sim, uma coisa também diferente. Pelo que eu vi, o partido até chegou a botar um vereador, o Nego da Ríper. Nego da Ríper, 267 votos e é claro que a prioridade do partido foi obviamente eleger a majoritária. Eles tinham oito candidatos, o Nego foi mais bem votado, o Nego da Ríper, popular, Nego da Ríper, 267, e o partido, o Laerte obviamente, ele é vereador hoje, sabe que vai ter que ter um jogo de cintura muito grande na Câmara de Vereadores, porque ele tem um vereador, né? Tem um vereador, tem um vereador. Ele vai ter que trabalhar e dar atenção aí para os demais. Fazer um parênteses aqui, eu quero dar uma lua para o Giovanni Jacaré, que a gente chama aí Marando Vá Verde, que a gente botou o nome dele, porque ele foi um guri junto com a Nelma e com os demais, que carregaram basicamente nos quatro cantos do município o nome do PSC, em especial o nome do Laerte e o nome do Henrique. E a partir daí o pessoal tomou o corpo e junto com o Milton, claro, com toda a equipe de coordenação, fizeram com que isso acontecesse. Eu percebi, Jorge, num todo assim, que os desacreditados venceu. Os desacreditados por alguns eleitores, mas eles acreditavam e sempre acreditavam no projeto. E até alguns partidos deixando esse pessoal de lado e subestimavam os caras. É a minha opinião, subestimavam os caras. Eles viram que os caras tinham capacidade de se organizar. No início, sim, se percebeu, não foi toda a cúpula, digamos, dos partidos considerados grandes naquela época. Não foram, digamos assim, não podemos generalizar. Sim, mas muitos, sim, dos partidos grandes subestimaram o potencial desses candidatos para os partidos pequenos. Entendeu? Sim. tinha uma preocupação de crescimento e eles cresceram e foram atropelados por esses partidos. Uma mudança grande em jogar como a gente citou aqui no início. Uma mudança, inclusive, na cultura de vida disputada e eleição. Outra novidade que nós vamos ter na Câmara de Vereadores, você falou do Rojomar, o negro da Ripper, e outra novidade é a professora Aline, que é do republicano. É do republicano, mas. 195 votos, Aline foi uma guerreira e trabalhou bastante também com suas dificuldades, obviamente, de primeira vez que vem na hospitalização e Aline também está de parabéns. Foi uma menina guerreira, professora, tem um trabalho e soube conquistar muito bem os 195 votos. Está de parabéns, Aline e o republicano por ter a sua representante. É o sexto partido na Câmara de Vereadores que vai fazer parte a partir da 21. São Alô, para mim, os partidos grandes e considerados maiores vão ter que se reinventar, vão ter que se renovar e vão ter que se reinventar uma nova forma de fazer política. Inclusive, olhando para a população dos quatro anos. O que eu te falei já no começo, o pessoal muitas vezes se sentiu abandonado por esses partidos inclusive maiores. Daí talvez eles imaginavam que com o tamanho do partido em si, não falam as pessoas, falam o partido como um todo. eles fossem fazer valer até então a regra. PP quatro anos, PMDB quatro anos. Acabou essa regra? Acabou. Acabou. Essa quebra, esse paradigma foi importantíssimo para que a gente pudesse ir... Mas eles vão ter que se renovar. Vão ter que se reinventar. PP e PMDB têm que se renovar e se reinventar e olhar mais para o povo como um todo e saber que hoje a forma de pensar dessas pessoas é diferente. Estão muito mais atentos à política do que nós. Álvaro, para a gente encerrar aqui, interessante agora também que a gente possa ter na Câmara de Vereadores, você faz a cobertura lá e a gente costuma, a gente costuma aplicar, digamos, o discurso dos vereadores, mas que às vezes o pessoal, esse discurso joga para a torcida. O que está lá por trás dos bastidores, às vezes, não se tem muito acesso. É preciso também que esses vereadores também venham com a cultura de liberdade da imprensa. Sim. Deixar a imprensa trabalhar. Inclusive, as reuniões de comissão, que são públicas também, para que a gente possa fazer cobertura e possa jogar na rua, possa ter liberdade e estar jogando na rua. Aqui está a discussão, o que é importante para a nossa eleitoria. Mais um alô, é que espero que essa liberdade de imprensa seja isso, que a gente não vai, quando for para elogiar, a gente vai elogiar, mas também, quando for para fazer uma reivindicação, que precisa ser melhorado, eles também nos deixam trabalhar. Você falou muito bem. Eu tenho passado muito isso, inclusive lá na rádio, de muitas vezes querer ouvir aquilo que lhe convém. E aí não deixa muitas vezes a gente trabalhar nos botando contra a parede. Mas que legal, sucesso para a galera. Vamos esperar nos primeiros discursos quando eleitos, a partir de 1º de janeiro e o que vem por vir. Seguidinha, nós vamos ter aqui uma entrevista com o candidato eleito, Laerte, e com seu vice, Henrique. É daqui a mais alguns minutinhos. A gente já está preparando aqui o estúdio, tá? E nós vamos aí também ser transmitido pelo Instagram, e pelo Facebook do Folha Regional Web TV, essa entrevista com o candidato Laerte, candidato eleito, Laerte, e o candidato eleito, vice-prefeito Henrique Fontana. Vão estar aqui no estúdio. Você pode participar, fazer suas perguntas, colocar aí, ficar à vontade, né, para os candidatos. Agora, a responsabilidade, claro, a primeira parte, isso que é a política, tem três partes importantes, né, a primeira que vence é aquela, a mais gostosa. Aí agora é a segunda parte, que é onde a responsabilidade começa a, o candidato, começa, o candidato eleito, né, começa a sentir a responsabilidade das costas. Então, o Laerte agora vai partir para a segunda fase, é o momento da responsabilidade, é nas costas aí, e vai ter todo o município para conduzir nos próximos quatro anos, e a gente, claro, espera muito, vamos torcer para que tudo dê certo, para que o município tome o rumo, acho que é importante isso aí. Eu já quero agradecer ao espaço, aos internautas, ao pessoal do Fone Regional, essa parceria, essa amizade que a gente tem, por dar a oportunidade de falar um pouquinho, abertamente, sobre a nossa visão do Senado, para a gente ficar respeitando a opinião de cada um. E um alô para os candidatos, a prefeita e vice, os que venceram ou não, e pelos demais candidatos que fizeram a sua parte. Um belo trabalho. Parabéns para vocês. Obrigado, Álvaro. Obrigado. Obrigado.